A mulher saiu ontem falando, ah, você deixou o seu lanche lá em cima do PC, se você quiser eu guardo na geladeira, se quiser não, ela tinha que guardar na geladeira para não ficar com o maior cheiro aqui dentro. É ela, né? A culpa é sua, é errada e é ela que ainda tem que arcar com o lixo, tudo bem, calma, vamos ouvir a história, a mulher foi lá, deixou na geladeira, aí eu, pô, chegando aqui, óbvio, que vi, óbvio, foi na geladeira, botou o bagulho, ela, ela foi, botou o bagulho na geladeira, nós fomos embora, beleza, chegamos aqui, eu falei, caramba, corradinho, eu vou comprar só, vamos comprar só esse carbonara aqui que eu vou comer e eu tenho um lanche lá para comer, o corradinho falou, ah, verdade, Cheguei aqui, mó sobra de tarde, começou a bater mó fome do caralho, sério mesmo, aí eu cheguei e falei, mano, é, gostaria de saber onde estava o meu lanche que você guardou na geladeira e eu não estava mais lá, aí a mulher falou, ah, provavelmente alguém deve ter comida, eu falei, ah, eu falei, ah, eu falei, ah, eu estou recebendo em euro, né, para ela pegar meu lanche assim e falar que alguém comeu, né, eu estou rico já. O melhor é que quando ela saiu assim, a gente está dando aquela, ah, ah, eu vou ver na geladeira, uma coca, vou tomar, foda-se, tudo que tiver na geladeira é meu, eu falei, tudo que tiver, ah, se os caras podem comer meu bagulho, se os caras podem comer, foda-se, os caras vão ficar nois, velho. Enfim, a história do dia foi isso, o nego roubou meu lanche, pá, agora tudo que está naquela geladeira lá é meu, é nosso, não é dela, não é deles, é nosso, agora é nosso, tá ligado. É nosso, já está aqui do mosquito também, do nada, brotou três mosquitão rodeando nós aqui, no meio das estrinhas aí, se for ver os vozes aqui, está maluco. Eu recebi uma denúncia de maus-tratos e vim conferir. Você está maluco, está maluco, é que nem o rato da GH lá do, como é que é o nome do, cara, o tatui? Não, teve o rato da GH lá do, mano, teve uma ratazona gigante, do Tchê Wolf, do Tchê Wolf, o rato do Tchê Wolf. Não, cara, não é duro, o bagulho passando, todo mundo, seu louco. Ah, mano, mas eu acho que o nosso, e eu estou sendo como, bem, a gente treinou hoje, é importante falar, né. Ah, é verdade, treinamos hoje, ganhando a nossa primeira skin aí, ganhando a nossa primeira skin, óbvio que pode, só não pode falar, conta quem não jogou, pô. Ah, demos 3-1 hoje, foi 3-1? É, foi 3-1. Foi 3-1. Ó, ganhou, cara. Pelo amor de Deus. É que eu, 3 games no rode, pá, pá, pá. A gente não recebe que o time de hoje foi até melhor que o de ontem, não? O quê? O time, no caso, com quanto a gente enfrentou, se eles eram melhoras, eu teorei? É, eu pensei que o time de hoje foi melhor que o de ontem. Sim, mexe, porque eu, pô, tamo evoluindo. Ontem a gente estava enferrujado, mas perdeu ontem, não perdeu não? Ontem foi o rode. Foi 2-1 dos carros? Ontem a gente estava no jarário, hoje a gente não sabia o que estava fazendo, estava draftando de uma forma toda bizarra, assim, não sabia o que que é problema de correr. Tá queimando meta, o meta está muito difícil, não está difícil, na verdade está diferente da nossa realidade. É, porque a gente estava 3 packs sem jogar, pô, porque a gente jogava só no pack. Aí, tipo, tem muito herói que a gente não estava usando e que a gente está testando e agora a gente está se adaptando bem. Os picks meio inusitados, né, meu jogo, tipo, de honra. É, porque é, cara. Cara, você lembra do picks de ontem, não, que eu joguei? Não. Ah, lembro. Ah, agora que é... Você é um verme. O cara jogou com um boneco muito fiquisito, né, sério. Confia, confia no grêmio. Enfim, rapaziada, confia. Esse está sendo o nosso dia, o nosso dia está sendo bem da hora. É, a nossa experiência está sendo muito boa, como a gente vem falando aí, sendo transparente com vocês. Então, obrigado pela rede e pela oportunidade de nos estar nos dando isso, papai, corradas e mamãe, JP. Então, obrigado aos dois. Ou mamãe, corradas e papai, JP. Tô de boa, obrigado. Então é isso, família. Tamo junto, continua acompanhando, continua acompanhando, tá ligado? O que aconteceu aí? Pegou, mestre, mano. Vai tomar no rumo. Continua acompanhando. É, deixa o like, se inscreve no canal. Obrigado, bicho. É isso, tem mais o quê? Só isso, cara. É nóis, família. Tamo junto. Vou junto, troca. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti